Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós damos aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos agora para a nossa dica de inglês de hoje. Você conhece a expressão call off? Call off? Call off significa cancelar um evento que estava planejado ou agendado previamente. Now listen and repeat. Nós cancelamos a reunião porque Helen não estava bem o suficiente para vir. We called off the meeting because Helen wasn't well enough to come. We called off the meeting because Helen wasn't well enough to come. Very good! Se uma tempestade chegar, nós teremos que cancelar o jogo. If a storm comes, we will have to call the game off. If a storm comes, we will have to call the game off. Ele decidiu cancelar a conferência de imprensa. He decided to call off the press conference. He decided to call off the press conference. Excellent! Agora faça uma frase com call off nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês e espalhe para os seus amigos que queiram aprender inglês rapidamente e de uma maneira bem divertida. Transmitir também as nossas aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. Confira, chega lá e participe das aulas também. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e no podcast Melhore Seu Inglês. Procure o podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas particulares e individuais de inglês por Skype, focadas em conversação para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Obrigado por assistir! Keep studying English, study a lot, study very hard, and see you next class! Bye, bye! Tchau, tchau!